A adutora e a vidutora funcionando perfeitamente, tá? Máquina top, tudo funcionando perfeitamente, beleza? A impresso funcionando aqui daqui, tudo perfeitamente, tá? Macio, a impresso top, tudo funcionando. Montada aqui a máquina, então, o peitoral funcionando perfeitamente, máquina macia, beleza? Crossobre montado, sendo testado, tudo deslizando, funcionando perfeitamente, né? Elíptico profissional que tá aqui, com isso montado, funcionando perfeitamente. Elíptico top de linha ali, 10. Extensora montada aqui, funcionando. Bem macia, perfeita, beleza? Pule montado aqui, tá? Tudo funcionando. Ó, pule o top daqui, isso. Beleza. Aparelho sendo testado, em ótimo funcionamento, tudo ok. Aparelho sendo testado, funcionando perfeitamente, tudo ok. Mesa flexora, foi reajustada, colocado o que tava faltando, aparelho testado, funcionando perfeitamente. A abitutora sendo testada, tudo funcionando perfeitamente, aparelho ok. Aparelho sendo testado, funcionando perfeitamente, foi colocadas as velas que estavam faltando, tudo ok. Aparelho sendo testado, funcionando perfeitamente, tudo ok. Légio e peça sendo testado, tudo funcionando, tudo perfeitamente, tudo ok. Aparelho sendo testado, funcionando perfeitamente, tudo ok. Aparelho sendo testado, funcionando perfeitamente, tudo ok. Aparelho sendo testado, funcionando perfeitamente, tudo ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto